E ae pessoal aqui é a Paloma, vocês estão bem? Bom, hoje eu estou jogando The Last Blade 2 da SNK Que foi relançado no mesmo esquema da Garou Com o online refeito e com o rollback netcode E hoje eu estou jogando o modo história Confira o vídeo até o final, se inscreva, deixa o seu like e torna-se membro do canal E é isso ai, bora pro vídeo Pessoal, eu peguei aqui o mestre, claro, o maior que tem Pada surra em todo mundo A família da princesa está lá em cima, esperando a morte dela Bom que eu tenho aqui o arco e flecha Vai pra lá, tem uma espada Vai pra lá menina Vai treinar mais um pouquinho A espada é muito boa, muito boa aqui pra atacar Fica pra lá Vixe meu, a espada pega a metade da tela Ih meninas, quer morrer mesmo Ah, que flecha pra ela ficar lá do outro lado Eita, se revoltou Não pode ficar lá, mais louco Está sem vida, está sem vida Vai Nossa, esse que apareceu, está parecendo O cara lá do Mortal Kombat E tá pra lá Espada nele Gente, eu tô reparando que eu tenho Os meus golpes é a espada E o arco e flecha Que eu vou usar bastante Eita Usa quase a tela toda com essa espada É É o roubo mesmo Ha, ha, ha Vem pra lá Fica aí Espada nele Bom, gente Eu consigo até Shoryuk Com a espada Espada Ó Espada do poder É as pedras do poder Que se transformam Nas pedras do Thanos Essa história aqui Tá boa demais Ah, seu doido Já vem correndo Vai pra lá Toma O arco e flecha Minha espada Tudo Ó o seu sangue aí Tá achando que eu tô brincando, né? Ai, como é bom a gente apelar com isso aqui Ó Ó Flechada nele Ah, que descansar nada Seu doido Pede pra sair Eita, se revoltou Gente Fica lá Caraca, como é que eu penso Olha Preciso ganhar esse jogo Impossível Toma Toma a espada Dá na cara Espada Gente Gente Esse jogo É legal Vale a pena Vocês Baixarem Vitória é minha Sou do mal Meu, que tela sinistra é essa? Também Olha Olha esse personagem que veio Preciso fazer alguma coisa Toma a espada também Olha e defende tudo Você tem o seu Ó É o meu Eu também tenho de cortar Tá Morre logo Você já tá quase morrendo Eita A cara tá pegando fogo, cara Meu, que roubo isso Eu preciso Toma Acertar a espadada Pra acabar logo com isso Fica aí Tem só que Acertá-lo Eu vou dar Só fechada aqui Que tá dando Certo? Porque não dá não, gente Sai daqui Sai daqui Eita Meu Esse Esse personagem Que veio Parece ser legal Jogar com ele Viu, gente É Mucuro Não sei se eu tô falando certo o nome Mas Parece ser da hora Jogar com ele Ah, mas ele tem Esse negócio que rouba Viu De cortar Pra cortar Sua vó Me solta Você tem Agarrão É Que coisa Olha lá Nossa O negócio me persegue Sai daqui Sai daqui Sai daqui Nada poderá Atrapalhar Nossa luta Isso aí Parece que não é de nada Olha o tamanho O que é isso Que soltou Ah Que é isso Olha ele Puxa vida Eu nunca vi isso Soltou uma tartaruga Pra atacar Que bicho mais tem Dentro desse saco Grande dele Sei lá O que que tá levando Morre logo Tem cobra Não tem Morre Para de ser doido Gente Se vocês conhecem Esse jogo Já ouviu falar Comentem Qual o personagem Que vocês gostavam De jogar Na época Quem já testou Comentem também O que vocês acharam Desse jogo Vai dar um jeito Nesse Toma Meu especial Sai daqui Sai daqui Não Sai Esse velho aqui Tá doido Meu Ixi Soltou essas tartarugas Parece uma pedra Eita Virou Super Mario Agora Como assim E eu não dei nada Para esse velho Viu Pequenininho Achei que era fácil Só no roubo Jogando as coisas Depois você vai ver Toma aqui Minha arco e flash Sai daqui Sai daqui Sai daqui Minha minha cara Essa tartarugada Tem tudo aqui Para com isso Só mais um Gosta de jogar As coisas nos outros Né Parece que tá piorando Gente Tá muito fácil Para que esse Seja mais fácil De enfrentá-lo Mas eu vou dar espada Você também tem espada Toma a minha Minha poderosa Meu Que isso Eita O cara tá Coletecidade Aqui Cara Se revelou Viu Não tinha soltado Até agora Esse é o Homem elétrico Vai se transforma Eita Puxa vida Fica esperta Que o Power dele Tá cheio Olha lá Power dele É elétrico Morre logo Não morre não Vai logo Que a vitória É minha Os elementos Estão nas Minhas mãos Toma a minha espada Agora você também Agora você também tem Parra Parra Gente Toma uma Fonte Fica pra lá Eita O que O que Aqui também é elétrico Gente Assim Morre aí Logo Não Eu vou ficar aqui de longe Eu não posso pular Ele está bem esperto Preciso virar Não Esse jogo Não Eu não Errou Meu Não para Toma Só mais uma espadada Tá pra lá Toma muito cuidado, gente Muito cuidado mesmo Morre logo Se ele fizesse o golpe dele, eu teria morrido As pedras estão dando sorte Mococho Eita Agora, gente, é o mestre Vou ficar aqui, ó, só de longe Não vou deixar oportunidade pra ele, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Eu sei que tá indo Se tá morrendo, é o que importa Toma, toma Sai daqui O tonto Espadada com especial Eu sou o original Toma na cara Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Como pode Você quer usar a espada também? Vai treinar Vai treinar Treina direito Canção não, é? É assim que faz Não pegou Eita Gente, vai salvar o turismo pra ele morrer Tá brela Não dá um sangue Preciso reagir Vai pra lá Tá espalhando a cara E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos e amigas Comentem E até mais Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho